E aí, ele quer saber qual é a aceleração do corpo no instante em que a velocidade é zero. A velocidade zero acontece nos extremos da oscilação. Então, perguntar qual é a aceleração no instante em que a velocidade é zero, é a mesma coisa que perguntar qual é a aceleração máxima. Então, a maneira mais simples é a amplitude desse NHS, eu já estou vendo que vale 5 metros, uma comparação direta. Não é isso? A pulsação, que eu poderia chamar de velocidade angular, a gente chama de pulsação, é 2 radianos por segundo. Quando a gente faz aquela analogia com o MCU, é como se fosse a aceleração centrípeta do MCU, né? Ômega ao quadrado vezes o raio. Pois é, só que o raio, naquela analogia, você lembra que o raio é a amplitude, né? Então, no final das contas, eu acabei descobrindo que a aceleração máxima é 20 metros por segundo ao quadrado.